O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que a liberdade do povo brasileiro passa pelas Forças Armadas. A declaração foi feita em solenidade de promoção à graduação de sargentos da Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá. Se temos algo na Constituição como soberania e defesa da pátria, não está lá. Mas só nós, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, podemos dizer aos 210 milhões de habitantes que a liberdade do povo passa por nós. Bolsonaro completou que o povo brasileiro jamais permitirá que a cor da sua bandeira seja mudada. Temos um minuto, Zé, queremos ouvi-lo. É uma tese de que toda a garantia de paz no país, de toda a garantia democrática, está relacionada exatamente à força que é reserva, que é exatamente as Forças Armadas. Elas é que garantem, no final, quando há uma crise, evidentemente, elas que garantem a posse e a manutenção de um poder. Há uma defesa forte, inclusive, no Congresso Nacional, de que, na verdade, quem garante a liberdade, quem garante a paz, é a Constituição. A Constituição é que define a participação de cada um nesse processo e as Forças Armadas, elas detêm o monopólio da violência em caso de desobediência ou quebra, evidentemente, da ação democrática, que é a própria Constituição. Só que é o seguinte, a Constituição, ela é teórica, ela é folha morta se não for seguida. Por exemplo, agora, os presidentes da Câmara e Senado vão desobedecer a Constituição quando querem se candidatar a uma reeleição impedida pela própria Constituição. Então, o último recurso, e no final, fica mesmo para as Forças Armadas. É uma frase famosa que diz o seguinte, A paz repousa sobre as armas.